Acordo bem cedo e o elétrico está a chegar E o perfume a castanha já paira no ar O alto do bairro, a calçada está a gaste mas sem rancor Porque por lá viu passar tantas histórias de amor A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria Que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com o lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa Olhando protejo eu vejo a noite cair Lisboa menina bonita por ti eu me apaixonei E olhando o castelo para ti tantas vezes canta A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria cantar à janela E em cada melodia sinto amor e alegria Que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com o lenço à janela E a Dona Maria com o lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa A minha Lisboa A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com o lenço à janela E a Dona Maria com o lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Que me faz querer ficar A minha Lisboa está cada vez mais bela E a Dona Maria com o lenço à janela E em cada partida sinto amor e alegria Por saber que vou voltar A minha Lisboa